Olá pessoal, então nessa aula 10 eu vou fazer alguns breves comentários sobre lei de Kirchhoff. Então eu vou tentar lançar aqui algumas ideias, talvez você nunca tenha pensado, como por exemplo, como explicar o princípio da superposição de fontes em um circuito linear. Ou então apresentar para vocês uma formulação matricial para representar circuitos lineares. Então eu vou supor aqui que você tenha alguma noçãozinha do que é uma lei de Kirchhoff. Então imagina um circuito simples como esse, com dois geradores de forças eletromotrizes Y1 lá na esquerda. Eu tenho um trio aqui de resistências em topologia T, R1, R3 e R2, e uma em topologia T porque forma um T. E aqui em cima de mim, uma segunda bateria de forças eletromotrizes Y2. E eu posso escrever aqui correntes I1, I2 e I3. Então olhando esse tipo de circuito, como é que a gente poderia elaborar as leis de Kirchhoff, a saber? A lei dos nós e a lei das malhas. Então basicamente o que diz a lei dos nós? Diz que em um nó, que é definido como sendo esses pontos A e B, onde três ramos, três linhas de circuito aí se encontram, não pode haver acúmulo de cargas. Então eu tenho ali um ponto no espaço que não é um capacitor, não tem como aí armazenar muita carga ali. Então toda carga que entra ali tem que sair. Então de alguma maneira é uma conservação de cargas ali. Nem tudo que tem que sair. Qual que é a soma das correntes que entram, por exemplo, nesse nó A, I1 mais I2? Então isso é toda a carga ali por unidade de tempo que está chegando esse nó. Isso aí tu tem que sair. Então qual que é a soma das correntes que saem? I3. Basicamente é assim que você escreve a lei dos nós para um nó arbitrário. Então tanto faz a gente fazer essa lei dos nós para o ponto A ou para o ponto B, porque são análogos. Se a gente tivesse mais nós ali no circuito, circuito mais complicado, aí você vai fazendo aí a lei dos nós para cada ponto a ponto. Ou de forma geral, a gente coloca esse fluxo no nó das correntes I. Então fluxo saindo a gente pode falar que é positivo, fluxo entrando negativo. E a soma dos fluxos tem que dar zero. Certo? Então isso é uma forma de escrever a lei dos nós de uma forma geral. Essa aí é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Então a gente pode escrever de forma bem redumida aqui como o somatório de todas as diferenças de potencial. O alfa, onde esse alfa aí, são os ramos de uma malha. E uma malha é basicamente esse caminho aqui que a gente pode fazer um caminho fechado aqui do B, sobe, vem e volta ao mesmo ponto. Então eu tenho uma malha aqui à esquerda e eu tenho uma segunda malha, por exemplo, aqui à direita. Então eu tenho duas malhas e posso aplicar a lei das malhas para cada uma delas. Então a gente ganha uma equação ali para cada malha dessa. Então percebam que a gente tem três variáveis, correntes I, I, II, III. Nós temos duas malhas e um nó, o A, que é o B equivalente. Então a gente tem três equações para três variáveis. Então quase sempre em um circuito linear, um circuito com resistores e baterias, a gente precisa então montar um sistema linear com N equações e N variáveis. E de fato, essa lei das malhas é completamente natural, né? Porque se a gente tivesse aí uma malha dessa ABCD, a gente teria aqui a tensão de AB, do ramo AB, mais a tensão do ramo BC, mais a tensão do ramo CD, mais a tensão do ramo DA, basicamente só as tensões nessa malha aqui azul da esquerda, né? Nesse caminho ABCDA, né? Essa soma de tensões, quem que é a tensão AB? É o B menos o A. A tensão entre BC é o C menos o B. A tensão entre CD é o D menos o C. Essa tensão aqui DA é o A menos o D. Ou seja, eu estou somando diferenças de tensão. Agora, percebam que esse o B cancela com o B, esse o C cancela com esse o C, indo para a outra cor. Agora, esse o D cancela com o D, e por último, esse o A cancela com o A. Ou seja, quando você tira as diferenças de potencial ramo a ramo, fecha uma malha, todos os termos aqui se anulam, ou seja, é igual a zero para toda a malha. Não importa o A, B, C, D, que tipo de elemento tem ali no meio. Se é bateria, se é resistor, etc. Indutor, capacitor, etc. Então, sempre vai ser igual a zero quando você dá uma volta em uma malha. Então, tudo isso aqui serve também para circuitos lineares, mas também serve exatamente igual para circuitos corrente alternada, quando você vai aprofundar um pouco mais em circuitos. Certo? Então, essas são as duas leis básicas que regem aí circuitos elétricos. E uma coisa que é bem interessante quando você vai representar esses circuitos dessa maneira, porque a gente vai para a engenharia, a gente precisa às vezes dos coisas. A gente tem circuitos bem difíceis, bem complexos, muitos elementos, circuitos, muitas malhas. Então, às vezes, a gente não consegue resolver tudo na mão. Então, você precisa montar um circuito linear com várias correntes e tensões de uma maneira que o computador entenda, para você mandar esse problema para um computador resolver numericamente. E a forma mais prática de fazer isso é a gente fazer uma formulação matricial de um sistema. E todo sistema linear a gente consegue elaborar essa forma matricial. Então, vamos montar aqui na mão essa representação matricial desse problema aqui. Então, dados as baterias, as forças eletromotrizes E1 e E2, vamos montar aqui matricialmente uma solução para dar para a gente as três correntes, E1, E2 e E3. Então, vamos lá. Então, malha 1. Eu subi a minha tensão com Y1 e vou cair com os outros dois. Então, percebam que eu estou começando aqui no ponto C e eu vou subir a minha tensão Y1 e uma queda de tensão no resistor R1 dado pela lei de Ohm. Tensão é igual ao produto da resistência em vez da corrente. E outra queda de tensão em 3, R3 e 3. E entre B e C, eu tenho um condutor ideal que não tem diferença de potencial. Então, a primeira equação é dada pela malha azul. A segunda equação vai ser dada agora pela malha vermelha. Então, agora eu estou aqui. Nessa quina, eu vou subir. Aumento a minha tensão de E2 e eu tenho duas quedas sucessivas de tensão. Na resistência 2, R2 e 2, lei de Ohm de novo. E R3, R3 vezes E3. Chego em B, posso vir para a direita livremente. Então, eu tenho as duas equações que vêm da malha 1 à esquerda e da malha 2 à direita. Essas duas eu tenho também a lei dos nós. Tá bom? Então, a lei dos nós é falar que I1 mais I2 é igual a I3. Então, percebam. Eu tenho três variáveis. I1, I2 e I3. Tenho três equações. Montado esse sistema, e são três equações independentes, a gente consegue agora resolver. Então, só parta para a matemática quando você tiver o mesmo número de problemas, variáveis, igual ao número de equações. Então, montado aqui, vamos resolver agora esse tipo de problema. Então, a gente... O que eu fiz aqui? Eu isolei o E1, passei os termos para a direita, né? O I3, eu escrevi como I1 mais I2 em cada um desses termos aqui. Olha só. Aqui e aqui eu tenho o I3, né? E a gente pode montar, então, agora um par de equações, agora com coordenadas I1 e I2. E a gente tem, dessa maneira aqui, R1 mais R3 igual a I1, R3 e I2, R3 e I, R2 mais R3, I2, Y1 e Y2. Então, você poderia, por exemplo, fazer esse formalismo aqui, e a gente teria aqui uma matriz M lá na esquerda, uma matriz qualquer, que multiplica um uma matriz coluna, que a gente, às vezes, em diário chama de vetor coluna, de corremes igual a um vetor coluna de força eletromotriz. Então, você tem que M vezes I igual a E, né? Matricial. E aí, se isso aqui é verdade, a gente pode imaginar uma matriz inversa dessa matriz M, né? Então, teria aqui o I, que é a nossa, lembre-se que é o nosso vetor de variáveis, né? Ele é o produto de uma matriz M inversa vezes esse vetor coluna das forças eletromotrizes. Certo? Então, isso aqui, para qualquer problema que tenha essa topologia, esse arranjo aí, e dado qualquer valor de força eletromotriz, né? Y1 e Y2, a gente tem que isso aqui é verdade, tá? Então, e aí, o que que isso tem de bacana para dar informação para a gente de interessante? Olha, essa matriz M a menos 1 é qualquer, né? E ela vai multiplicar por esse vetorzinho aqui que tem basicamente a primeira força eletromotriz à esquerda e a segunda força eletromotriz à direita. Isso aqui, gente, percebam que eu posso quebrar essa matriz aqui com a probabilidade associativa do produto de matrizes. Eu tenho esse primeiro termo aqui, que é o efeito apenas da primeira força eletromotriz e esse aqui é o efeito apenas da segunda força eletromotriz. Então, aqui, eu mantive uma força eletromotriz e levei a outra a zero e aqui a primeira força eletromotriz é zero e eu só tenho a segunda. Conclusão, eu mostrei o princípio da superposição para esse circuito. Isso aqui é válido para qualquer circuito com baterias, resistores, capacitores, corrente alternada, corrente contínua, etc. Essa análise matricial pode ser feita e essa decomposição também. E isso aí prova de um jeito mais formal que a gente pode usar esse princípio da superposição. Esse M-1 é um problema basicamente calcular a inversa de uma matriz 2x2 é dado por isso aqui, 1 sobre a determinante da matriz M original e aqui a gente troca na diagonal principal e inverte os sinais fora da diagonal. Então, qualquer y e y2 que eu tiver vale essa relação matricial e se a gente quiser calcular i1, i2 e i3 você pode calcular o efeito de i1 e zerar i2 calcula as correntes depois faz o contrário 0 e 1 e liga i2 calcula as correntes você pode fazer uma superposição de efeitos. Essa ideia de superposição às vezes em engenharia eletrônica em circuitos mais sofisticados pode ser uma verdadeira mão na roda. Certo? Então, esses aí são os nossos primeiros comentários sobre leis de Kirchhoff e representação matricial de circuitos lineares. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo que a gente vai resolver o circuito RC. Um circuito composto por uma bateria, um resistor e um capacitor. Então, me acompanha.